Pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Core i5 completo, eu vou até mostrar a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, eu vou tirar a fonte aqui testando a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-M430, primeira geração, 2.27, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. O HD de 500GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, ainda falta instalar, mas vamos lá. E é espanhol, inglês e japonês. O gerenciador tudo funcionando normal. Ele tem câmera embutida, está ali, funcionando normal. Vamos testar agora a bateria, vamos dar uma olhadinha. Está aqui a bateria dele. Tem Wi-Fi e agora vamos testar a internet. Tá, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho está bem conservado, não tem nenhum detalhe na parte interna, para mim está mostrando. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa também, está bem conservado. Não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando. Está aqui, não tem risco, não tem nada. Está bem conservado também. Aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi, saída de vídeo HDMI, entrada de vídeo HDMI, entrada SATA USB 2.0, saída de vídeo VGA e entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal e aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.